Amor! Ah, maldito e ia-os que quero me falar! Que posso falar muito agora? Não? Maravão! Arriba-te ao copinho para sabores. Não, não tenho pai? бы é o Raul? Que é o bom ministro? Que é o senhor? Que é minha filha, que é o senhor da atenção? É a minha filha a minha roda, fica eu mais? É o senhor do senhor! Mas eu era um filho de mil! Mais de tudo fora! Pois bem! É um que moço filha que há mais filha que o Raul! Mas você ainda não utiliza? O Raul esta em 3s cadeiras e a minha filha tem 4 ou 5! A ciência e política. A minha tem quatro, cinco, cinco. A ciência e a política. A ciência e a política. E foram feitos reunidos metais. Agora o mundo já está na primeira. Eu quero ir em frente. Eu vou ir em frente aos anos. Eu vou ir em frente ao resistor. Eu acho que é oORDIN. Você tem o corpo. Eu vou fazer o que eu estou em frente ao dever. Eu vou fazer oito agora. Eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer a pausa agora. Você está no próprio. Eu vou fazer a pausa agora. Ainda não é? Já que eu acho que já faço. Mas eu posso ir, estou a ver. Está o vídeo, está o vídeo. Agora não é? Agora não é? Agora não é? Agora não é? Está a filmar? Está filmado? Ela trabalha sozinha. Também só pode ir para o Dom Clube, é isso. Bati-me uma coisa. A minha mãe nova teve um algarro há três anos. Depois de estar se formando, teve um algarro há três anos. Tive recursos de turismo. Aqui no algarro, ou nos Açores. A gente estava aqui para saber. Turismo é só nos Açores, ou no algarro. Estavam a dizer, eu sei que era. Propinas, 8500 anos. Estavam a dizer 200 anos. E eu sei que era. Olha o presidente. O que é isso? Estavam a dizer... É o que é isso? A todos os meus. Não sei a minha filha como é isso? A gente não deixa o mundo. O que? O que? Dá um beijinho ao Waldemar na boca, que agora vem filmado. Vem no filme. Olha, vê-lo se botar aquele filme no... Não, não. Não, não. Depois vem o filme no Coliseu de Portos, antes de uma casa. Vocês dois. Tá bom. Lá chegares de dois mulheres depois no Salas ladeiras, assim você vai vir agora dois... Lá, lá, lá. Faz um filme aqui em cima da mesa. É um beijo novo. Então, este faz um filme. Está a gravar? Este não, este está. Para se telefonar para o Brasil, estar a 15 vezes, ou uma carta, ou um mês, ou mais, ou uma coisa. Agora eu digo, num minuto, já se vai, já se vai, já se vai, para todo mundo. Ir embora lá, ir embora lá. É lá. Como está? Por causa é espantoso.